Por favor, você que está vendo esse vídeo, que muita gente está passando assim por dificuldade, mas com os 5 reais que eu tinha eu comprei essa sardinha, até agora nós almoçamos gente, e nem temos o leite da criança que acabou, quero agradecer quando vocês ajudam gente, que nós conseguimos comprar o leite das crianças, haver até um quilo de arroz, mas eu estou desempregado, vendo de bico, você que está vendo esse vídeo, por favor ajuda, em nome de Jesus, eu te peço, você que está vendo esse vídeo, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, dessa família, nos ajuda, por favor, por favor gente, curte, comenta, mas ajuda com o que você puder gente, por favor, vou deixar bem o número aqui gente, quem quiser ajudar, o número é 98991915245, Manuel, é o meu nome, Manuel Alos, do Nascimento Souza, me ajuda gente, por favor, em nome de Jesus, eu peço para vocês, só quero me alimentar com a minha família gente, por favor, tem misericórdia, você que está vendo esse vídeo, faça a sua parte, obrigado pela sua atenção gente, hoje é sexta-feira, não sei que dia você vai ver esse vídeo, hoje é sexta-feira, dia 25 de novembro, hoje, final de ano chegando gente, e não temos nem para, mesmo para nos alimentar, e eu venho com muita vergonha aqui gente, pedir para vocês, obrigado pela sua atenção.